Nossa, se o jogo fosse hoje eu estava preparado para jogar. Vou com vontade de entrar dentro de campo e trabalhar, mostrar o meu bom desempenho novamente e procurar ajudar a equipe do Ceará a vencer, voltar àquelas partidas que a gente vinha fazendo há poucos dias, umas semanas atrás aí. Infelizmente a gente veio de dois jogos aí que não foi legal, mas que amanhã a gente volte a vencer e fazer uma belíssima partida que venha convencer tanto a gente como o professor e a própria torcida. Você não atuou no Clássico, mas estava ali, faz parte do clube, faz parte da língua. É ruim perder o Clássico, mas é um gás a mais, um incentivo a mais para esse jogo contra o Uniclinic, que por sinal vai ser dureço. Lógico, a gente sabe que a equipe do Uniclinic é uma equipe qualificada também. Tem muitos jogadores carimbados, a gente já conhece alguns jogadores que estão lá. E como você falou, ficar de fora de um Clássico é difícil, mas já passou. Agora é focar na equipe do Uniclinic, que é o mais importante, e que amanhã a gente vai fazer uma belíssima partida. Carlão, houve muitas críticas na sua saída de bola. Você procurou trabalhar isso? O erro dos passos na saída de bola? Lógico, lógico. Todos os treinamentos eu vim procurando aperfeiçoar e sempre estou aperfeiçoando. E aconteceu de um jogo, acho que de 13 partidas que eu vinha jogando, acho que uma partida só que eu acho que na minha autoanalisação mesmo pessoalmente, eu achei que eu errei mesmo numa bola ali, mas estou com a cabeça tranquila para amanhã e fazer uma boa partida e voltar a ajudar a equipe do Ceará. Não é uma tônica no seu futebol a ser a saída de bola? Não, não. Até que eu sou um cara que, se for ver, eu sou um cara que erra muito pouco o passo. Mas nunca fui de errar tanto passo assim. Uns clubes que eu passei até eu mesmo me cobrava. Tinha jogo que o Alves veio errar um passo só, teve jogo já. Já teve jogo de acontecer também. Não é de acontecer o que aconteceu naquele jogo que eu joguei, mas eu estou com a cabeça tranquila e sempre procurando dar o meu melhor. Hoje uma dupla com o Thiago, um cara com quem você já tinha jogado. Você vem jogando com o Charles, mas não é muito diferente ou é? Não, não. Acho que tanto o Charles como o Thiago está todo mundo preparado. Até os próprios meninos que estão também. O Raul ou quem estiver ali vai estar preparado para dar o seu melhor e encaixar no grupo que vem jogando, considerar titular. E junto procurar vencer as partidas. Acho que depois do Fortaleza o Uniclinic é o adversário mais qualificado nesse campeonato. Como é que você enxerga? Lógico. A gente tem que ter um respeito também pela equipe do Uniclinic. E a gente conhece a equipe do Uniclinic bastante. Mas só que o professor já conversou com a gente. Manter a tranquilidade e o foco. E amanhã todo mundo está focado porque essa vitória é muito importante. Carlos, no último jogo que você teve com o Thiago, você jogou pelo lado direito, né? O inverso daquilo que você vinha jogando. Nessa situação do Uniclinic para quarta-feira, como é que você vai jogar? Vou jogar do lado direito novamente. O Thiago vai jogar do lado esquerdo ou do lado direito. E eu acho que também a gente já jogou junto, já se conhece. Tanto o Thiago, como o Charles, como eu, como o Charles já jogou junto. É procurar cada cara dar o seu melhor e ajudar a equipe do Ceará a vencer a partida. Essa inversão te deixa tranquilo, acomodado para jogar? Não, não. Eu estou tranquilo. Minha cabeça é boa. Eu acho que o grupo todo está de cabeça boa. Saber o que pode acontecer nesse jogo de amanhã. Todo mundo está preparado para esse jogo de amanhã e dar o seu melhor e procurar vencer novamente. A derrota do Clássico fez algum estrago? Eu digo estrago, é na cabeça, né? O astral, o grupo, como é que está? Não, é difícil, né? Perder um Clássico, mas o campeonato não acabou. A gente só perdeu o Clássico, o campeonato não acabou. Foi muito... a gente ficou muito chateado. Porque a gente fez uma belíssima partida, mas infelizmente eles conseguiram fazer dois gols. E a gente fez somente um e eles ganharam o jogo, mas já passou. Agora é pensar no Uniclínico e procurar vencer e fazer belas partidas novamente. O Rizka passou por aqui e a gente falava com ele acerca de coisas pontuais da partida, né? Você ficou no banco. O que você acha que aconteceu no Clássico? O que não pode acontecer no jogo contra o Uniclínico? Não, eu acho que no jogo foi um detalhezinho de nada, porque até que acontece. Eu acho que a equipe da gente suportou muito bem. Muitas oportunidades de gol. A gente estava no estádio, estava acompanhando o Charles e o Thiago, que estavam jogando na linha de meio campo. E a gente dando a pressão direto, na pressão. Infelizmente, no contra-ataque, eles conseguiram fazer aquele segundo gol ali. E já estava perto de acabar o jogo. E conseguiram ganhando. Mas a gente teve oportunidade, se comportou bem. Mas a gente viu que não dá para estar assimilando, né? Acho que tem que manter uma pegada mais forte. E na hora de concluir, a gente concluir e defender, defender bem. Então, acho que todo mundo agora está focado mais nisso. E sabe que o futebol se destina em detalhes, não tem como mudar isso. Então, estamos nos preparados para essas situações. Valeu. A derrota para a Fortaleza, tenho certeza que vocês tiraram lições, né? Doeu a derrota e desta derrota tiram-se lições, né, Carlão? Não, lógico. Derrota é difícil, né? É difícil até para se dormir, mas agora já passou. Agora é pensar no Uniclínico, no jogo de amanhã, que é de suma importância para a gente. E procurar vencer novamente. Como é voltar à equipe? Bom demais. O professor Ulisses, que eu estava falando ali, eu achava que ele já estava dando a pressão do treino ali. Porque eu já estou com vontade de jogar. Estou com vontade de entrar dentro de campo e ajudar a equipe do Ceará e procurar dar o meu melhor e voltar a vencer. Isso porque você era precisa da vitória, né, Carlão? Não, lógico. A gente precisa da vitória. A gente está jogando no campo que a gente conhece, que é o PV. A torcida vai comparecer novamente, está apoiando a gente. E a gente vai procurar dar o melhor, que nem o professor já falou com a gente ali, põe em prática dentro de campo, que as coisas vão acontecer naturalmente. E por um ritmo forte. Lógico, respeitando a equipe do Uniclínico, mas a gente está em busca de um resultado positivo. No futebol se fala muito uma palavra, foco. Se foca mais aqui o Campeonato do Nordeste, o Campeonato do Cearense, ou se foca os dois do mesmo jeito, Carlão? Eu acho que na nossa cabeça a gente tem que estar preparado e focado nos dois campeonatos. Até que daqui a pouco também vai começar a Copa do Brasil. Eu acho que vai ter que estar todo mundo focado, todo mundo à disposição e bem, porque na hora que o professor precisar, está à disposição ali a ajudar a equipe. Trabalhar com o Lisca é fácil para vocês, jogadores? Ele é um cara que prima pelo jogador que está melhor, que não tem essa de trairagem nesse grupo, Carlão? Eu acho que o Lisca é um treinador, ele dá liberdade para o jogador e tem excesso de confiança. Eu acho que já jogou os jogadores da base, a maioria que engajou o grupo da gente profissional, ele deu oportunidade. Eu acho que com ele não tem idade, se tem 20, 15 anos, se estiver bem vai jogar. Eu acho que o fundamental dele é isso, que não tem A ou B para jogar com ele, quem está bem vai entrar e vai dar o seu melhor. Naquele jogo passado, você foi vaiado. Como é que você assimilou essas vaias do torcedor, Carlão? Não, não, isso é tranquilo. O torcedor vai para o estádio para ver se o time joga bem e vencer bem. Aí acontece que no jogo também você pode ir mal, todos os jogos que você vai bem. Eu cheguei em casa, eu parei para pensar, não fiz uma partida legal, eu sou um cara que se cobre bastante. E no outro dia eu voltei a trabalhar normal, eu entendo o torcedor, que o torcedor quer o melhor para o seu clube, eu também quero ajudar. E vou voltar e vou trabalhar como eu venho trabalhando e vou voltar a dar o meu melhor como eu sempre dei. Pelo menos o teu histórico aqui, são de muitas partidas boas e poucas partidas ruins. Eu acho que essa partida, como você próprio analisou, foi a mais ruim que se fez vestindo a camisa do Ceará. O resto foram partidas boas, né, Carlão? Eu acho que de um ano e três meses que eu estou no Ceará, foi uma partida que eu analiso assim, que não foi legal para mim. Não foi uma tarde legal para mim, foi essa partida depois de um ano e três meses. Mas sou um cara que se cobre baixando, cara. Chego em casa, tanto em casa como nos treinamentos dia a dia, procuro melhorar. Isso para não vir a acontecer novamente. Então, o Carlão está preparado e vai dar o seu melhor no jogo contra o clube. Nada melhor do que a volta por cima com um gol. Já pensou um gol do Carlão de cabeça, quarta-feira, amanhã? Muito importante, já está na hora, né? Já mais que na hora, como eu melhorar um golzinho, né? Obrigado, Carlão. O que eu ia te perguntar é uma preferência, você prefere? Não, até que quando eu jogo com o Charles, o Charles joga para o lado direito, eu jogo na esquerda. Mas tanto faz jogar do lado esquerdo, na direita. O Thiagão também tem qualidade ali para o lado esquerdo. Como jogar com o Charles, ali está tranquilo. Está tranquilo para mim ali, é procurar dar o meu melhor, como sempre dei, e procurar ajudar a equipe do Ceará e voltar a vencer, né? Estava lembrando aqui, tinha uma contagem na rádio, eu acho que jogando como zagueiro, você só perdeu uma partida pelo Ceará, acho que foi quando o Vitória era conquista, não faz? As outras, você não... Jogando como zagueiro, você não perdeu, né? Não, lógico. Eu também faço analisações, né? Eu joguei 13 partidas, empatei em 1, perdi em 1 e ganhei 11. E eu sou um cara, junto com o resto do elenco, a gente se cobra bastante. A gente entra dentro de campo, se a gente não puder levar o gol, melhor ainda. Mas teve partida que a gente levou um gol no início do jogo ali, mas a gente teve a recuperação muito rápida. Foi muito importante para a gente, então eu estou muito focado que amanhã a gente possa vencer de novo e não possa sofrer gol.